A Associação Kelen em Desenvolvimento apoia cerca de 70 trabalhadores informais da comunidade com um fundo de apoio a negócio, num valor que varia entre 5 e 20 mil escudos. Com a chegada da pandemia da Covid-19 em Cabo Verde, que afetou todas as classes sociais, inclusive os trabalhadores informais, a Associação Kelen sentiu a necessidade de pensar numa alternativa para socorrer as pessoas nos seus negócios, a fim de retomarem os seus rendimentos após saída do estado de emergência. E foi assim que surgiu a ideia da criação do referido fundo comunitário. Para isso, a Associação Kelen contou com o apoio de uma outra associação, Nozichara e Amigos, que estendeu a mão por uma justa causa. O projeto fundo de apoio a negócio é suja, com a chegada da pandemia, não repara que alguns trabalhadores do setor informais, essencialmente mães-chefes de família, recebem seus negócios afetados, então esse rendimento também acaba para reduzir substancialmente. Então não pensa numa alternativa de modo que nós, enquanto associação de comunidade, não podia ajudar a isso. E suja a ideia de criar esse fundo, um fundo comunitário, onde que essa podre corre, para ter pequenos empréstimos de valores diversos, para ajudar-se a dar um up nesses negócios. Tendo em conta o momento atípico que o país vive, há uma alta taxa de procura de apoios por parte dos trabalhadores informais. Daí, a associação teve que traçar uma linha de estratégia no sentido de dar cobertura e oportunidades para todos. O presidente da associação garante que há um fundo sempre em movimento no sentido de beneficiar novas pessoas. A procura de seu, aquele fundo, tem valores de 10 até 20 mil escudos. Tive alguns casos de vendedores de tabuleiro, como se eles gastassem mais pouco, no PEPA 5 mil escudos. A estratégia é que todo mês está pago 10% daquele empréstimo, sem qualquer juro, porque nós é que é uma instituição de microcrédito, então nunca são autorizados de crédito com juros. E aquele valor que tem, cada mês não está conseguindo mais de 9 pessoas, 12, 13 pessoas, todo mês, com esse pagamento que está chegando. Na hora da devolução, os trabalhadores informais não pagam juros, até porque, conforme destaca Gerson Pereira, a associação não está autorizada a trabalhar como uma instituição de microcrédito. Nunca pode cobrar juros, certo? Mas isso paga exatamente aquele valor que se toma. Por exemplo, a pessoa que toma 10 mil escudos, ele está paga todo mês, 10 mil escudos, ao fim de 10 meses e termina. E pode tomar novamente, então isso funciona. A associação Calen, em desenvolvimento, já está com dois anos neste projeto e tem em curso vários projetos comunitários. O fundo de cerca de 385 mil escudos abrangeu cerca de 70 trabalhadores informais do Aquelém e outras comunidades vizinhas.